Vamos falar sobre um outro assunto polêmico aqui na cidade, que deu bastante percussão. Um vereador divulgou nas suas redes sociais uma denúncia de que o Hospital Filadélfia cobrou dele um valor de aproximadamente 3 mil reais por quatro bolsas de sangue. Esse vereador jogou esse vídeo nas redes sociais e depois o hospital se pronunciou, explicou todo o processo, por que dessa cobrança, que é para suprir os insumos da coleta de sangue, dos testes, dos exames realizados no sangue e até no armazenamento e processamento do sangue para que seja feita a transfusão para os pacientes. Ontem o Hospital Santa Rosália publicou uma nota de esclarecimento à imprensa. Vamos acompanhar então a nota que o Hospital Santa Rosália divulgou. A nota diz, abre aspas, O Hospital Santa Rosália vem a pública a se esclarecer que não cobra pelo sangue fornecido para outras instituições de saúde e também em transfusões realizadas no hospital. O hospital conta com o único banco de sangue da região e fornece bolsas sem nenhum custo para mais de seis casas de saúde. Esclarecemos que a cobrança é feita em decorrência dos custos de mão de obra dos profissionais especializados, transporte, processamento do sangue e assistência transfusional, obedecendo a legislação e de acordo com a internação do paciente, seja SUS, particular ou convênio. Reiteramos que a cobrança da assistência transfusional é legal e necessária a fim de custear os diferentes gastos advindos dos processos realizados e que o sangue seja disponibilizado de forma segura para o paciente. Direção do Hospital Santa Rosália fecha aspas. Legenda Adriana Zanotto